Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Funciona pra vocês, vocês tem uma equipe, ou são vocês mesmo que ficam olhando, vocês um ou outro falam assim, você viu aquele jogador ali, tá mandando bem, vamos dar uma chance, como que funciona essa parada de chamar um jogador novo, tipo, eu sei do Rafinha, eu sei de outras pessoas que tipo, a galera olha assim, como que funciona pra vocês isso aí? Rafinha foi até uma surpresa, né, pro torcedor, que a gente, eu nunca tinha ouvido falar assim, de grosso modo, do Rafinha, nunca tinha ouvido ninguém falar, não, Rafinha, lá no Leeds, e aí surge o Rafinha, jogaram demais. A Rafinha foi surpresa pra mim. Como é que foi? É, porque quem trouxe foi a comissão técnica, quem trouxe. Foi o Matheus, César, Kleber, que buscaram, que prospectaram, que buscaram as informações, que aprofundaram nelas, e aí eu confesso, eu tenho um monte de coisa aqui pra ver, pra comigo, eu tenho que trazer, ó o Rafinha vai estar, ó, nós já filtramos tudo, a gente tá trazendo material pra te olhar agora. Aí eles me deram carteira, assim, né, daí eu falei, eu digo, não, a coisa vem com consistência. E aí a gente buscou o acompanhamento dos jogos, o acompanhamento deles, a conversa com o Bielsa no seu clube, onde ele passou, os técnicos anteriores que foram na base dele, onde ele passou no Afeganistão do Sul, onde ele passou... Nossa, vocês ligam pros técnicos? Faz tudo uma parada. Pra saber como que é o comportamento, como é que... Nossa, é toda uma parada que o torcedor, ele não imagina, né, ele só, tipo, cobra, eu quero tal, eu quero fulano, ah, não convocou fulano, isso é uma justiça. E aí eu fico, tipo, assim, eu queria saber realmente como é que é, como é que funciona, esse, tipo, da comissão técnica, então tá cada um de um lado agora viajando, olhando determinados jogadores, eu vi a declaração do Tite falando, assim, que se olham 50 jogadores simultaneamente, assim, sendo que vai menos da metade pra Copa. Então como é que funciona, é um trabalho árduo todo dia, rotina maluca, principalmente agora, né, que a Copa é final do ano, como é que tá? É um trabalho também, eu nunca havia trabalhado dessa forma, nós temos em média 5 atletas, assim, por posição, e eles competem entre si, né, cada, nós somos 3 auxiliares e 2 analistas, cada um pega uma base de 8 atletas, assim, e acompanha, e a gente vê o jogo na íntegra, né, os melhores momentos do atleta, e a gente faz os relatórios do jogo e do atleta, e isso é material pra gente debater semanalmente. Então, assim, a gente viu o jogo ontem, vê o jogo hoje, faz um relatório, aí democratiza essa informação, e aí não só o atleta, às vezes tem alguma jogada, alguma, assim, um lance de bola parada, alguma coisa que a gente pode sugar, assim, dos clubes pro nosso modelo também, e aí esse processo é o processo seletivo, a gente vai apurando e procura dentro do modelo, é lógico que quanto mais vai entrosando esse grupo, né, fica a oportunidade, fica mais difícil, porém, a cada convocação a gente faz esse trabalho, e é muito rico. É, a gente sintetiza isso, e numa linguagem legal, a gente fala assim, ó, ah, a gente faz uma reunião com liderança reversa, né, que cada um dá a sua verdade e tal, na verdade, se quer isso aí, é quebra o pau. A reunião é quebra o pau, cada um... Você siga discutindo de um lado. Cada um defende a sua ótica, os seus convocados, e aí a sua... Pra depois chegar num resultado final, mas o bicho pega. Eu já perguntei pra jogador, e queria saber de vocês, é tipo assim, por exemplo, um jogador tá se destacando, vocês, não é que vocês vão convocar agora, mas vocês começam a olhar pra ele, vocês chegam num jogador e falam assim, ó, tá mandando bem, continua. Tem esse tipo de diálogo com eles antes da convocação, ou vocês pegam o jogador de surpresa, às vezes? Como que funciona? Vocês dão um alerta pra eles? Vai, 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 que já a gente pega, hein? Não, eticamente não dá pra fazer isso. Não dá? Não dá pra dar o alerta. Eles têm que saber que nós colocamos aí, os que todos nós estamos acompanhando com a mídia de todos. Tá evoluindo, a gente tá acompanhando. Mas aí seria, sabe, uma... É um privilégio, né? É um privilégio. Ah, entendi. Exato. Entendi.